Olá, meu nome é Rafael Pereira e eu sou o pesquisador do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. E nesse vídeo eu vou resumir em alguns poucos minutos os principais resultados da nota técnica número 14, a pesquisa que o IPEA publicou hoje com uma análise sobre mobilidade urbana e o acesso da população aos equipamentos de saúde do SUS nas 20 maiores cidades do Brasil. Uma pesquisa que é extremamente oportuna dada a situação que a gente vive da Covid-19 no país. A pesquisa que o IPEA publicou hoje tem dois grandes objetivos. O primeiro objetivo é fazer uma estimativa de quantas são e onde moram as pessoas mais vulneráveis e que têm maior dificuldade de acesso aos hospitais do SUS. Nesse caso a gente fez uma análise tanto daqueles hospitais e postos de saúde que seriam capazes de fazer uma primeira triagem e encaminhamento de casos suspeitos da Covid-19, quanto aqueles hospitais com mais infraestrutura e que seriam capazes de receber pacientes com estado mais grave de preços de UTI e respiradores mecânicos. O segundo objetivo da pesquisa foi tentar identificar qual é a disponibilidade de leitos por habitantes de cada hospital. Nesse caso a gente calculou qual é a quantidade de leitos de UTI adulto e respiradores mecânicos de cada hospital em relação à população que mora na sua área de captação. Na primeira parte da pesquisa a gente se foca na população vulnerável, ou seja, as pessoas com mais de 50 anos de idade e de baixa renda. Um dos primeiros resultados da pesquisa é que a gente estima que existem cerca de 230 mil pessoas vulneráveis que moram a uma distância de mais de 30 minutos caminhando a pé até o posto de saúde ou hospital mais próximo da sua casa. Ainda a gente estima que existe cerca de 1.7 milhão de pessoas naquelas 20 maiores cidades do Brasil que estão em situação vulnerável e que moram a mais de 5 quilômetros de distância de um hospital que seria capaz de fazer uma internação em UTI de um paciente com infecção em estado grave. Talvez um dos resultados mais importantes dessa primeira parte da pesquisa é que a gente identifica no mapa onde moram essas pessoas vulneráveis com maior dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Isso é uma informação que pode ser útil para as prefeituras para elas identificarem áreas mais isoladas das cidades onde elas poderiam priorizar serviços de atendimento pré-hospitalar, por exemplo, com ambulâncias ou com agentes comunitários que facilitariam o acesso dessas pessoas ao serviço de saúde, especialmente em uma situação da epidemia da Covid-19. Na segunda parte da pesquisa, nós analisamos a disponibilidade de leitos de UTI e respiradores mecânicos pelo SUS para a população das 20 maiores cidades do Brasil. O resultado que a gente chega nessa parte da pesquisa é que, na média, a disponibilidade de leitos com respiradores mecânicos é de 1.1 para cada 10 mil habitantes. Esse valor é muito próximo do número de 1 leito por a cada 10 mil habitantes recomendado pelo Ministério da Saúde como mínimo. No entanto, vale observar que esse valor é recomendado numa situação de normalidade e que, no entanto, talvez esse valor não seja suficiente para lidar com uma situação de crise, de saúde pública e de epidemia, como a gente tem passado nos últimos dias e poderá passar nas próximas semanas. Na última parte da pesquisa, nós analisamos como a disponibilidade de leitos de UTI e respiradores mecânicos varia muito entre as cidades do Brasil, mas principalmente dentro de cada cidade. E aqui a conclusão que a gente chega é que a gente identifica uma grande variação na distribuição geográfica de leitos e respiradores mecânicos, onde a gente observa que, via de regra, existe uma maior concentração de oferta de serviços de saúde nos rendos das grandes cidades, ao passo que a maioria das periferias dos centros urbanos ainda tem um acesso muito mais difícil a esses equipamentos. Agradeço a todos os equipamentos. Abertura